Música Mas existe outro cárcere que impede nós celebrarmos hoje a vida com toda exuberância é o passado vou falar uma coisa pra você aqui não esqueça seu passado ou é passou? não, não esqueça eu gravei um vídeo hoje e a pergunta do vídeo foi se você tiver de mudar alguma coisa ao você voltar ao passado o que você mudaria? o que você mudaria? eu não mudaria nada porque tudo aquilo que me aconteceu de erros, de acertos de frustrações, de decepções de falatórios contra a minha pessoa e eu falar também na vida as coisas tudo aquilo que me aconteceu no passado desde a minha infância com a dona Flores Bela lá em Salinas gerou um menino e colocou o nome de Eugênio Kennedy até hoje tudo aquilo no passado fez quem eu e você somos hoje só que você não pode esquecer o seu passado ninguém esquece a não ser que você tenha um traumatismo crâniano e afeta aqui seu cérebro você não deve esquecer o que eu estou dizendo essa noite que essa prisão de um passado que me prende é alguém que fez algo com você uma mágoa guardada eu fui numa cidade aqui perto e cheguei lá depois da administração uma jovem uma menina muito bonita e ela ficou várias vezes conversando comigo ali naquela cidade quando ela tinha sete anos de idade ela olha pela fresta da porta da casa ou do quarto da mãe do pai eles estavam brigando e o pai virou e falou assim eu falei com você que eu não queria um troço desse aqui em casa era menina eu queria menino eu não queria menina aquilo foi suficiente para ela trazer durante 16, 17 anos um ódio do pai dela e todas as vezes que ela olhava no espelho ela não se aceitava para a glória de Deus porque Deus fazia de vez em quando ele usa um psicólogo um terapeuta ele usa uma noite como esta para o Espírito Santo entrar em você ir lá no cárcere lá no baú da tua alma e arrancar esse trauma de lá e ela foi liberta para a glória de Deus foi pastor Eugênio? não ela entendeu e eu falei com ela você sabia que toda aquela situação que te aconteceu o seu esforço de estudar e ser quem você é hoje serviu porque o seu pai e a sua mãe foram também um produto do meio nós viemos lá do Éden de Adão todos pecaram o que nós não podemos fazer é na verdade não assumir a minha culpa o meu pecado as mazelas que eu guardo e ela foi liberta eu quero dizer para você irmão talvez é algo lá do passado uma prisão que você tem e você guarda o olho daquela pessoa do seu pai na verdade nós temos prisões aqui olha que a gente nem sabe nem tem consciência vez por outra parece que dá aquele negócio daquele filó chamado Eureka opa peraí algum tempo eu estava num congresso na administração sobre traumas complexos e de repente naquele momento enquanto o cara pregava eu lembrei lá de Salinas a imagem o fato veio de uma maneira tão concreta tão palpável foi tão tangível que eu comecei a chorar comecei a chorar e eu confessei ao Senhor e lembrando e não escandalize não não escandalize não você que é inteligente os cárceres da alma tem muito crente sabia vai para o céu mas está indo infeliz tem muito crente tem muita muita gente dentro da igreja que é sal vai para o céu um capeta não pode tirar a salvação mas está indo para o céu cheio de autocomiseração eu não valho nada eu sou uma mioca um camarada um dia estava ministrando e falou assim fala aí eu sou a mioca e eu falei assim falo nada eu sou filho de Deus que mioca coisa alguma você foi criada a imagem e semelhança de Deus talvez você está preso nessa nessa prisão hermeticamente fechada gélica é um cárcere que te prende são traumas da infância complexos eu de vez em quando lembro disso e fui curado quando e foi essa cena quando a minha mãe falou assim você vai ficar aí fora com um bis de pedra azul com a mula sem cabeça olha para você ver que tanto de coisa e fechou a porta e esta cena que aquele dia aquele camarada ministrava eu não esqueço até hoje eu lembro que tinha de trás da porta assim eu não sei se era um porco se era um cachorro a minha irmã que é idólatra fala que foi o bis de pedra azul mesmo o fato que aquilo detonou os meus psiquismos eu só dormia com a luz acesa se possível aqui assim e era crente até que um dia o Senhor me libertou nós fomos libertados desses traumas você crê nisso? a igreja é boa por causa disso porque a igreja cria esses momentos para que Deus possa utilizar uma ministração como esta para nos limpar sabe para que nós possamos celebrar a vida com toda exuberância com toda alegria como o Arley cantou aqui olha essa festa sabe com alegria mesmo mas escute existe outro cárcere que tem prendido pessoas eu vou eu não consegui achar a divisão mas eu coloco pessoas sabe porque eu e você vivemos infelizes e até dentro da igreja nós ficamos muito ouvindo as pessoas é bom ouvir as pessoas da nossa família pessoas que nos respeitam pessoas que estão com a gente pessoas da igreja que te respeitam mas tem gente que vive controlada por pessoas o que que a igreja vai falar o que que minha mãe vai falar o que que a minha família vai falar o que que meus amigos já viu gente assim espírito de vitimismo é um fantasma é um carrasco tá vendo você não consegue você é ovelha negra da família você sempre foi o horror da família nosso Deus mandou Jesus para morrer na cruz para dizer para mim para você o que ele pensa de mim você Isaías fala que ele tem pensamentos de paz ao meu respeito ao teu respeito a bíblia diz em Gênesis e foi Deus que inspirou Moisés para escrever façamos o homem a nosso o que imagem e semelhança então você tem de libertar olha tem de expandir a sua mente e entender que o evangelho da cruz ele nos trouxe não apenas salvação ele nos trouxe também e quer que nós libertemos de ficar só o que que fulano vai dizer daqui a pouco eu falar sobre o eu você tem de ser você não importa o que as pessoas falam de você o que importa é o que o seu Deus fala contra você e se você deixar as pessoas elas controlam a tua vida elas querem determinar o que você deve fazer ou não tem gente aqui assim você tem a sua opinião tem a sua opinião Deus te colocou em você aqui neste mundo e eu e você somos seres únicos neste mundo minha mãe teve 16 gravidezes hoje somos 10 cada um de nós os dedos são diferentes a sua digital é diferente não existe um igual Deus não faz robôs Deus não fez séries por isso que a medicina hoje até os psicólogos psiquiatras esse pessoal que trabalha com a mente humana esse pessoal que trabalha com a PML ressignificar a mente a neurolinguística eles estão vendo o seguinte eles estão compreendendo que cada organismo é diferente não somente o organismo físico o barço o funcionamento as glândulas nossas diferente umas das outras o que o médico faz um medicamento que resolveu para aquele cara ali mas o mesmo medicamento o moço matou aquele de azia esta aqui sarou será que em tudo isso as pessoas estão vendo como que Deus fez cada ser humano diferente antes de passar para o quarto cárcere talvez você vive neste cárcere você ouve demais as pessoas olha para cá deixam-se a você mesmo de reconstruir a sua vida o senhor deixam-se o senhor de reconstruir a sua vida eu vou abrir um parêntese daqui a pouco eu fecho não é parêntese não parêntese vou abrir aqui assista por favor no youtube tem um vídeo lá que eu falo assim decepcione os seus pais e o outro é ame os seus erros porque eles são importantes legal? está sendo o mais assistido que coloquei ontem você não gostou não não é Angela? o que nós pregamos é o que eu disse honra teu pai e tua mãe só que eu vou honrar meu pai e minha mãe e não vem para cá algum teólogo onde eu encarei um você deve obedecer seu pai mesmo se ele for um alcoólogo que te bate mostra na bíblia a bíblia está lá honra teu pai e a tua mãe mas fala pais não provoquei os vossos filhos o que? a ira seu pai te bateu te machucou aí fazem igual um menininho aqui da escola nossa sete anos vou te denunciar viu pai na polícia sabe o que eu quis dizer decepcionando seu pai? porque talvez você é pai e quer que seu filho seja médico e seu filho quer ser um professor decepcione mesmo um dia Rodinon pastor Rodinon eu estive com ele ontem conversando falei Rodinon você um dia falou algo para mim mas Giselda que foi cara foi um baú santo em nossos corações ele falou assim olha os nossos filhos nós idealizamos eles e nutrimos expectativas contra eles devemos criá-los com todo o temor diante de Deus e tudo o que eu quero dizer isso aqui? decepciona seus pais e cometa erros sabe porquê? a crença que eu tive na minha infância e você também esteve dentro da igreja potencializou mais os meus erros e seus erros foi ou foi? a gente errava ao invés do nosso pai pegar e disciplinar a gente chamar a gente depois filho e explicar o que acontecia? cuidado hein quando quebrava lá uma louça da avó que deu minha mãe que a bisavó deu a avó da minha mãe aí ela quebrava a gente também os seus erros preste atenção não fechei o parênteses ainda preste atenção preste atenção você está querendo ser muito santo ué pastor mas a Bíblia não fala que dá uma derrota de ser santo está falando mas baseado no que Jesus falou não nisso está colocando aí você só aponta o dedo para os outros você só acusa os outros ser perfeito o que a Bíblia manda não é nem uma possibilidade porque o ser perfeito está dentro já ainda não já somos salvos já somos santificados mas não somos perfeitos só na vinda de Cristo mas vou continuar aí com o parênteses aberto para terminar preste atenção então cometa erros ame seus erros ame seus erros porque os seus erros vão te levar para lugares juntamente com as suas virtudes odeie não potencialize seus erros mas pare de potencializar demais as suas virtudes e aprender com os seus erros ah não você não entendeu não não tem um tanto de cara fechada para mim não entendeu não está doido eu cansei de não ser eu você também cansou de não ser você entendeu você cansa você não quer ser você você porque eu vim de uma religião coroinha do padre na época que só falava dos erros escuta aqui eu cheguei até aqui hoje todo líder todo empreendedor chegaram onde chegaram com os seus erros e e acertos não estou dizendo para você acomodar no seu erro eu sou assim mesmo grossa você viu o pastor falando ah eu sou grossa assim mesmo ô tanja ô lata furada não estou falando isso não não estou falando isso eu estou dizendo para você que carrega uma culpa porque você errou e você precisa de se perdoar e perdoar aquela pessoa porque os meus erros os meus acertos me ensinaram me amadureceram e eu estou aqui hoje porque na minha humanidade frágil pecadora limitada eu fui forjado com erros e acertos antes de fechar o parêntese as minhas virtudes e os meus defeitos faz parte da minha matéria por isso deixa acontecer para de ser perfeccionista demais você perguntar aquela mensagem lá o pastor tem um bocado de gênero com pecado vai não sabe por quê? quem é de Deus não vive o pecado não se preocupe com isso não e quem não é de Deus mesmo é o pecado mesmo lá é o lugar dele o problema é que nós não queremos pensar eu vivi uma realidade onde eu pude compreender que tudo lá serviu para eu ser quem eu sou hoje você pode falar assim é verdade? ninguém falou fechou o parênteses eu vou para o terceiro quarto cárcere eu falei do primeiro que é o futuro falei do passado falei das pessoas que ficam olhando para a gente e o tempo todo te acusando olha pastor Eugênio a qualquer momento você estoura por isso que você tem que compreender sua esposa lembra da panela de pressão? a panela de pressão você liga ela fica lá esquenta aí tem aquele negócio assim se entupir ela estoura ver a internet para você ver quebra a cozinha toda nós somos como a panela de pressão você tende em você um potencial para acertar virtudes e ter um potencial também arma poderosa química erros e que são maiores do que as virtudes você sabe o que é potenciômetro? potenciômetro lá atrás Romilus tem lá no som potenciômetro é uma pecinha você ela chega a energia até ela corrente elétrica e o potenciômetro vem e pega a corrente é como se fosse um estabilizador se você colocar no flete assim se você cair para cá ela vai ficar legal se você vir para cá ela pode estourar os defeitos nós temos um potenciômetro somos esse potenciômetro eu termino são sete cárceres eu quero falar o último o cárcere do eu não eu como é que é isso? o cárcere do eu não eu como eu não me aceito como eu não consigo aceitar da família que eu vim eu não consigo aceitar que eu tenho esta altura esta voz eu faço de tudo para ser aceito eu me esforço para ser aceito entre as pessoas e talvez você faça isso já aconteceu contigo isso? eu mesmo já falei isso aqui já eu tinha um complexo de altura eu usava uma bota bem alta então a bota alta fazia me forçava a chegar entre as pessoas e liberar eu fui curado contra isso já falei aqui não simule afeição porque que você gasta tanto porque tem aquela mulher que ela gasta ela gasta dinheiro ela tem de pagar a escola dos filhos ela tem de pagar o mercado lá ela tem de pagar a prestação do telefone ela tem de pagar mas ela gasta ela tem de comprar um iphone o onze agora nove mil reais sabia que isso faz parte da falta de aceitação de si mesmo a pessoa não se aceita Fernando Pessoa falou o seguinte que ele colocou a máscara e aí a máscara que ele colocou no rosto o tempo foi passando foi passando que a máscara acabou pregando o rosto dele e quando ele tentou tirar a máscara não podia mais tirar a máscara ela já estava pregada no nosso rosto tem muita gente assim sabia tem gente e você vê isso entre os cantores entre os atores esse pessoal famoso mas pessoas também do dia a dia que ela vai simulando afeição ela vai tendo um eu não eu ela vai criando uma personagem um personagem e tem medo de confrontar consigo mesmo e esse é um cárcere que eu me coloco que eu me prendo eu não me aceito eu não gosto de mim mas eu quero dizer para você que o Deus que te fez e a maneira como ele te criou e colocou alguns detalhes da tua vida esses detalhes que definem quem você é como ser especial único neste mundo e este cárcere tem trazido pessoas a uma escravidão tão grande porque que tem tantos rapazes das drogas porque que tem pessoas que optam a tirar o seu a sua genitália o maior testemunho que está bombando na internet uma menina que era lésbica e teve uma experiência maravilhosa com Jesus ela conta que ela não queria ser ela ela queria ser outra pessoa então ela começou a construir uma identidade totalmente fragmentada e enquanto nós não tivemos esse encontro especial você já teve um encontro com Cristo mas enquanto você não se abrir vamos lá Luciana cantar e deixar que a graça de Deus te cure essa semana esses vídeos estão engraçados viu um um camarada entrou num vídeo meu lá e me arrebentou aí chegou eu estava montando uns vídeos aí chegou alguém e falou assim e aí o que você vai fazer pastor nada ele me arrebentou quando você tem uma estima curada pode falar o que for de você João Paulo quando alguém começa a falar com você algo para te detonar porque eu olho para você e vejo em você aquilo que eu quero ver e de acordo a minha imaturidade até minha complexidade e quando nós olhamos para as pessoas temos de olhar com o olhar de Cristo com o olhar